O Espectro Zika falou, Ninja, eu gostaria que muitas pessoas tivessem essa sua percepção de falar a real para os outros. O Espectro, nós só podemos fazer a nossa parte. Então, essa pessoa que você gostaria que os outros fosse, seja. Entendeu? É assim que nós mudamos a porra toda. Tudo que você quer que os outros façam, faça. Sabe? A galera fala, pô, mano. Ah, mano, sabe? Seria legal se outras pessoas fizessem isso. Lembra, tudo que eu falo para você, você está falando, eu estou falando para mim. Tudo que você está falando dos outros, você está falando para você. Então, a pessoa fala assim, você nunca viu quando a pessoa está no lugar? Cara, pô, mano, a gente tinha que prestar mais atenção nos baratos. Tá ligado? O cara está falando, eu tenho que prestar mais atenção nos baratos. Pô, a gente tinha que fazer um programa de esporte. Eu tenho que fazer um programa de esporte. Porra, mano, né? As pessoas não tratam os outros bem. Eu não trato os outros bem. É sempre para nós. Então, assim, a única coisa que a gente controla somos nós. Então, é esse aí. Eu não tenho a mínima dúvida que você está na pegada do gato. Olha lá, mano, melhorando a cada dia, só buscando a direção certa. E é isso, espectro. Tá ligado? Então, todo momento, e eu que agradeço você de ser tão foda de trocar ideia, sabe? De mandar um salve, sabe? De participar do barato, porque a gente só cresce. Me vejo completamente aí, sabe? E aí a gente vai fazendo a parada juntos, porque demora, mano. Demora. Não é do dia para a noite. E quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente mesmo, muitas vezes, se cobra uma perfeição que não existe. Então, é isso aí, ó. É um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Aí, você está prestando atenção que ultimamente eu vou falando alguma coisa na live. Aí eu mesmo já falo, não, não, não. Falei errado. Não é isso que eu quero dizer, sabe? Eu me policiando para poder falar melhor, sabe? Então, assim, é eu mesmo que vou prestando atenção. Então, assim, não tem um barato perfeito. Eu falo uma pá de merda. Então, assim, mas aí eu já identifico e falo, opa, deixa eu ajeitar aqui. É assim que eu quero falar. Então, as coisas levam tempo. Então, no futuro, a pessoa vê a pessoa falando super bem, executando algo, levou tempo. Pra caralho. Pra poder prestar atenção. Pra poder só falar quando você está bem. Tá ligado? Leva tempo. Né? É muito louco. Então, assim, ó. E aí, a gente vai vendo que a beleza da parada é exatamente esse processo aqui, ó. É esse processo nosso aqui. Porque está mudando nossas vidas, não tá? Esse é o sonho. É isso, é o sonho. Então, fazendo a parada, fala, caralho. Depois você vai lembrando, você vai falar, caralho, eu fui fazendo isso, isso, isso. Era um dia após o outro. É isso aí. Então, sabe? Tudo que a gente quer que o mundo seja, a gente se torna. É só ir assim, muda o planeta todo. Sabe? Seja o cara foda que você quer ser. Então, assim, é... E aquela regra básica, né? Só não faça pros outros o que você não quer que faça pra você. Essa regra aí é foda. Essa regra é foda. E, sabe, trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? É muito louco, mano. Pô, viver é do caralho. É muito foda, mano.